Eita! Mas rapaz, eu não ganhei ainda ele! Ah rapaz... EITA BORRA! Mentira! Por que você vai ficar ganhando cinco selos o tempo inteiro mesmo? Quem foi? Eita! Eita! Eita bagaceira! Bagaceira! Acabou não! Gamepad não acabou não! Põe, entra, pega um cinco estrelas e é isso aí! Ideia toda! É agora! Acabou ganhar mais cinco estrelas? Eita! Olha aí de bater aí meu amigo! Olha aí de bater aí meu amigo! Aia! Rapaz, me deu um cinco estrelas mais umzinho só para brincar! De novo? Tá bom né mano! Você não pode que venha um caba aí né? Tchau! Tchau! Tchau!